Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Rogério Fernandes da Noteprint Assistência Técnica. Hoje estamos aqui com o Macbook Pro de 15 polegadas no ano de 2018 com o Toshibar, esse aqui é o A1990. E quem nos enviou ele é o José lá de Indaiatuba, quem eu agradeço a preferência de ter enviado seu equipamento para reparo aqui conosco da Noteprint. O defeito dele é que antes estavam funcionando só duas portas USB desse lado aqui, e aqui ele só funcionava como carregador, não lia outros periféricos USB. Depois de um tempo utilizando na bateria, ele se desligou e nunca mais ligou, então ele está assim, até hoje ele não liga. O vídeo de hoje é uma tentativa de reparo desse Macbook, então se você está chegando agora e não sabe o que é a Noteprint, a Noteprint é uma assistência técnica especializada em reparos de Macbooks e Notebooks, e recebemos equipamento de todo o Brasil. Então se você precisa de reparo, sempre na descrição do vídeo tem um link para o nosso WhatsApp, fica à vontade para saber como que trabalhamos. E se você ainda não é inscrito no canal aqui da Noteprint, peço que se inscreva e é algo muito importante, ative o sininho para receber notificações de quando tiver vídeos novos. Agora, bora para o reparo. E aqui antes de desmontar e iniciar a análise, eu quero compartilhar com vocês o que está acontecendo com esse Macbook. Então para isso, vamos utilizar aqui o nosso analisador de carga de Type-C e tensão. Quando você pluga aqui o carregador, ele nem acende o nosso analisador de carga, ele fica apagado. Aqui geralmente teria que ficar com 5V e aí salta para 19V ou 20V, o que é normal. Quando alguns casos estão com defeito, também salta para 20V, outros casos ficam cravados em 5V. Normal seria saltar para 20V. Aqui não faz nenhum nem outro, os dois casos aqui não aparecem nem 5V nem 20V. Isso se repete com todas as portas USB. Então vamos ter que desmontar aqui e iniciar o reparo. E a análise aqui do defeito da placa-mãe, da logic board, a gente faz utilizando o esquema elétrico e o board view. Mas nem sempre o esquema elétrico e o board view tem disponível. Quando tem disponível, a eficiência aqui fica melhor para a gente analisar e descobrir onde está o defeito. E muitas vezes não tem. Aí quando não tem, se torna bem complexo. Então por isso, a importância do direito de reparar, o height repair, para quem não está acompanhando, tem uma sequência de vídeo, tem uma playlist aí de direito de reparar. Dá uma olhada no canal, veja a importância do direito de reparar. Então aqui, temos na tela o esquema elétrico. Isso aqui é a representação de todos os componentes que possuem na placa, todos os sinais. E também utilizamos o board view, o board view como se fosse o desenho, a planta, o 3D da placa-mãe, tá? Aqui temos o CPU, temos a GPU, toda a representação da placa, as memórias do GPU, a memória RAM, enfim, todos os componentes que tem na placa-mãe estão representados aí então no board view, tá? Lembrando que o MacBook não tem serigrafia, não tem um nome, por exemplo, aqui a gente está vendo o U2310, ou então aqui, ó, PCH, que é U1200. Não tem escrito aqui a tinta U1200, outras placas têm escrito. Então por isso que a gente precisa do board view. Acabamos de remover a placa-mãe aqui, e eu quero mostrar pra vocês a quantidade de poeira que tem no chassi, tá? Então aqui é uma entrada de ar, ó, aí acaba puxando o ar devido ao cooler, né? Acaba fazendo essa pressão, e aí acaba entrando sujeira e parando aqui do lado. Isso acontece dos dois lados, o cooler com bastante poeira, e também o outro lado aqui com bastante poeira. E a placa-mãe também é a mesma coisa, ó, acumula bastante poeira sob a placa-mãe, tá? Dos dois lados da placa-mãe com bastante poeira. O que ocasiona essa poeira? Ele pode fazer algum componente entrar em curto, ou até mesmo parar de funcionar devido a algum curto que pode ocasionar com esse acúmulo de poeira. A poeira em si, esse pozinho aqui, ó, isso não irá fazer entrar em curto, mas em dias muito úmido, a umidade pode estagnar nessa poeira aqui, nesse pó, e aí com isso fazendo conduzir. Por exemplo, aqui, ó, nesse capacitor, ó, se a poeira estiver aqui desta forma, em cima desse capacitor, e tiver um dia muito úmido, essa poeira pode fazer esse capacitor aí conduzir de um pólo para outro, fechando curto no capacitor, ou até mesmo aí não ser irresponsável por essa tensão do capacitor, tá? Então, aqui a gente dá um problema, um curto-circuito está formando aqui, não deixando os 5 volts entrar na placa-mãe, então vamos ter que encontrar onde está esse curto-circuito e fazer o reparo da mesma. Música 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 Bom pessoal, concluímos aqui então a substituição, reparo da placa-mãe, medindo com o multímetro, mudou, então agora a gente vai ter que testar, vou colocar aqui então o nosso conectador, Conector tipo C de um lado, para poder realizar os testes, para poder realizar os testes, para sim, conector devidamente preso, vamos realizar o teste, utilizando aqui então o nosso adaptador tipo C, Música 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 Música